Bem galera do Copê, os caras de passo falando aqui pra vocês, vou dar mais um vídeo pra vocês Depois de umas semaninhas aí fora Tô meio fora aqui, tô fora do país aí por algumas questões Tô vendo os jogos do Palmeiras um pouco de longe Acabou de começar o jogo do Palmeiras e Mojimirim aqui, vamos cobrir esse jogo pra mostrar com vocês Ainda meio tempo de jogo, o Palmeiras entrou com o Vitor Luiz Com o Naroka, com o Gabriel, a gente está tentando um pouquinho mais O Vitor Luiz um pouco mais avançado na frente Vamos ver como o time vai se comportar, hoje espera que o Valdiv estreie Apesar de polêmica durante a semana se estrear ou não Então é tudo pra ele juntar no segundo tempo, que ele não entrou jogando Vamos ver como é que vai ser aí o Palmeiras e o Mojimirim Cristaldo, acho que hoje o Cristaldo tem que mostrar um pouco de serviço Tempo que ele não joga bola, que ele não joga bem O jogo tá rolando aqui lá, o Cristaldo entra lá aqui Mas enfim, espero que o Palmeiras vença esse jogo Depois de um jogo incrível que fez contra o São Paulo Deu um vexame com o Red Bull Eu acho que muito por entrar meio que o Saltou achando que ia ganhar a qualquer momento Isso não aconteceu Então espero que o Palmeiras hoje um pouco melhor, mais ligado Focado em fazer os três pontos, que é importante Apesar de o time estar classificado já praticamente Tem que jogar, tem que jogar bem Eu espero que o Saltou volte a fazer um golzinho, porque ele merece A gente tá caindo de produção nos últimos jogos, tem que mostrar mais serviço Beleza? No intervalo eu volto pra falar com vocês, abraço Bem galera do Copelos, intervalo do jogo do Palmeiras 3x0 o Palmeiras no primeiro tempo O Palmeiras no segundo jogo, o Palmeiras faz 3x0 em 45 minutos Foi assim na estreia do Paulista contra o Red Bull Brasil Contra o Aldax, desculpa E agora contra o Mogi Mirim O Palmeiras entrou muito bem, avassalador De acordo com a expectativa que vinha do time Porque o Palmeiras vinha de um jogo muito ruim Precisava demonstrar mais qualidade E veio um elétrico acordado Fez um gol logo com o Dudu nos dez primeiros minutos de jogo Uma jogada, uma enfiada de bola do Lucas Uma boa participação do Cristaldo E o gol do Dudu Depois aos 20, mais ou menos 20 minutos Uma tabela, um contra-ataque de uma tabela de futebol europeu Entre o Dudu e o Robinho Esses dois jogadores com espaço Dão muito trabalho para o time adversário Um dois clássico Aquele que você aprende na escolinha Pegou na velocidade da defesa adversária E fez 2x0 O Dudu fez 2x0 para o Palmeiras Ele teve o terceiro gol Uma jogada do Cristaldo Faz um pivô, joga para o Dudu O Dudu rola para o Robinho O Robinho faz o terceiro gol do Palmeiras O Palmeiras ainda perdeu algumas duas chances de gol O Mogi Mirim foi muito pouco ao ataque Foi algumas vezes Mas levou a algum perigo O prazo foi bem Acho que o Palmeiras Entrou muito bem Já decidiu a partida agora A hora de mexer no time De colocar os jogadores para estrear O Valdívia Tirar quem está com cartão Tirar o Lucas O Vitor Hugo tomou cartão Da fora do jogo ainda bem Porque ele estava pendurado E não zera cartão Então quem está jogando amarelo Deixando o jogo Tentar forçar um cartãozinho Para forçar Não ficar fora da parte principal Tanto, por exemplo O Arou Que é um cara que é importante Precisa tomar o amarelinho hoje Enfim Acho que o Valdívia agora Deve voltar no intervalo E pensando um pouco Nesse time do Palmeiras Com a entrada do Xavier E do Valdívia É difícil montar esse time Sem o Robinho O Palmeiras tem que pensar aí Como vai fazer sem o Robinho Porque o Robinho não tem como sair Ele está jogando muita bola E quem está bem no jogo também É o Cristaldo Que hoje Se movimentou mais Apareceu mais para o jogo Ele estava um pouco ausente Nos últimos jogos do Palmeiras Mesmo no caso Quando o São Paulo participou pouco Das jogadas Então ele se movimentando mais Fazendo Sacrificando um pouco pelo time Que é a qualidade que ele tem Que é porque ele ganhou A vaga do Banana Foi pela se movimentação Então ele tem que se movimentar bastante Ele está fazendo isso bem hoje Fazendo muito pivô Está ganhando no campo de zagueiro Para ele é importante Ele é um jogador baixo Mais troncudo Tem essa qualidade Então o Palmeiras Jogando muito bem O Valdívia deve entrar Acho que no lugar do Rafael Marques Que é o único que está jogando Um pouco abaixo Do trio ali na frente hoje Ele deve Eu acho que ele deve Realocar o Robinho para a direita E centralizar o Valdívia Porque o Valdívia Jogou sempre centralizado Mas ele pode jogar Aberto o Valdívia também Aí eu não sei como O Oswaldo vai fazer Agora no segundo tempo Vamos ver como é que vai ser Um abraço Obrigado Copelo Só no jogo do Palmeiras 3x1 Começa a tomar um gol Do Giovani No começo do segundo tempo Uma falha do Do Vitor Hugo Que acabou ainda sendo expulso Para ajudar mais o time Mas o Palmeiras No segundo tempo Por meio de bola Já tinha matado o jogo No primeiro tempo Então começou a querer mais Tocar a bola Perder alguns gols Assim meio até Que não pode perder Brincando ali Nem da zaga adversária Fazendo até bobinho Com a zaga adversária Não pode fazer isso A expulsão do Vitor Hugo Complicou um pouco As substituições Que o Oswaldo Tinha planejado fazer Ele mexeu até Acho que ele mexeu até Errado no que ele fez Porque quando ele Perdeu o Vitor Hugo Ele teve que tirar Um Ele tinha acabado De colocar o Valdívia em campo O Valdívia entrou Estreou Fez uma boa partida Não era de se esperar Um placar já ganho Ele jogando bem Ele voltando Tem alguns passes incríveis Pro Dudu Perdeu dois gols Mas Alguns passes incríveis Ele e o Valdívia Perderam gols também Mas chegou Participou bem Mas enfim Ele colocou o Valdívia No lugar do Do Cristal Eu achei que ele mexeu errado Eu tiraria O Rafael Marques Que estava pior Que o Valdívia Que o Cristal Fez um bom primeiro tempo Participou De dois gols Do Palmeiras Mas tudo bem Tirou O Rafael Marques Estava um pouco abaixo Aí ele perdeu O O Vitor Hugo E colocou Tirou o Robinho Para o Carl Jackson O Robinho Que quem conhece O Jogo Sabe que é o coração Do time O jogador Ele é vital Para o Palmeiras Jogar bem Hoje Ele é o Jogo do Palmeiras Jogaram melhor Esse ano Para o Palmeiras E o Robinho Então ele manteve O Rafael Marques ainda Não que o Rafael Marques Tenha jogado mal Não é isso Mas eu acho que Das opções Que ele tinha Para tirar Ele tirou as erradas Tanto o Cristaldo Quanto o O Robinho Principalmente o Robinho Que era o melhor em campo E aí no final do jogo Ele O Palmeiras tomou Alguns cartões Amalelos Estratégicos Como o Braz O Arouca O Dudu Os três estavam pendurados E acabaram Tomando o cartão O outro Que estava pendurado Que é o Vitor Hugo Tomou o cartão E foi expulso Ele volta Nas quartas Só que volta pendurado Besteira Mas tudo bem Fazer o que Foi um lance besta Ele fez uma partida Muito ruim O Vitor Hugo Jogou mal Acho que Quando o jogo Contra o Ituano No meio de semana Ele deve vir com o time Quase inteiro reserva Vai estrear o Aranha Para o Palmeiras Porque o Braz Não estava podendo jogar Porque está suspenso Então Ele deve estrear Alguns jogadores O Aranha deve jogar Deve jogar O Gabriel Titular Para o Palmeiras Para a primeira vez Deve estrear Como titular Deve voltar Com o Banana Na frente Deve Tentar colocar Deve Vou continuar Com o Vitor Luiz Isso é uma boa partida Na lateral esquerda Hoje Gostei do Vitor Luiz Ele não exige Um marcador Mas ele apoia Muito bem Ele apoiou Muito bem Hoje Ele auxiliou A criação Das jogadas Para o lado esquerdo Do Palmeiras Que é muito perigoso O Jimirinho Foi muito inocente Tomou o gol rápido Numa jogada Do Palmeiras E saiu Para cima do Palmeiras Fora de casa E aí com isso O Palmeiras Tendo espaço E já sabe Como é que funciona O Palmeiras Tem espaço E é muito perigoso Foi perigoso Com dois lances E fez 3x0 E batou partida Então Isso Palmeiras Tem mostrado Muitas qualidades Jogando Com um pouco De espaço Ele se demonstra Muito perigoso Dá aulas De contra-ataque Mas ainda tem que Superar Essa dificuldade Da criação Que o Palmeiras Que faz Excelentes Partidas Partidas Ruins Hoje Não faz Uma partida Muito bom Sem um tempo Já tirando O pé Mas enfim O lance agora É o jogo Quarta-feira E pensar mesmo No Botafogo De Ribeirão Por isso que deve Vim ele Para as quartas De finais Que deve ser Fora do estado Fora da cidade De São Paulo Caso São Paulo Ganhe os seus jogos E o Palmeiras Mesmo ganhando O Ituano Não tem a chance De completar Com o terceiro lugar Deve jogar Fora da capital Mas vamos ver Bem galera Um vídeo para vocês O Palmeiras Venceu Foi uma partida Interessante Principalmente No primeiro tempo Do partido O Valdívia Voltou Voltou E voltou Bem Lógico que Pegou um jogo Fácil Para ele voltar Trocar ganho Ele deu Alguns passes Do nível Que o Valdívia Tem Quem conhece E vê o jogo Quando ela sabe Que um passo Que o Valdívia Tem Ele fez uma bola Para o Dudu De quem conhece Muito futebol Deu alguns Desarmes Interessantes Mas ainda é Um jogo Aquele jogo Que ele Gosta de jogar O jogo já decidido Tranquilo Não vou ver Nas cordas Contra o Botafogo De Ribeirão Que ele já pode jogar E eu acho Também Que o Xavier Pode já Me estrear Não sei Como ele vai Fazer esse Palmeiras Eu acho Que esse Palmeiras Se tiver O Xavier Voltou Em condições Eles devem Entrar Eu acho Que o Gabriel Deve sair E o Robinho Deve fazer A segunda volância Ou o Xavier Vem fazer a segunda volância Porque ele fazia isso Lá na Ucrânia Bem galera Um abraço Que é de passe Curtam o vídeo Curtam assim no canal E valeu Um abraço Tchau Tchau